Se a sua cadeira está nas últimas, a sua coluna está reclamando e você acabou encontrando a Flexform pela internet e não sabe se é bom, fica tranquilo ou tranquilo, porque nesse vídeo eu quero passar pela nossa experiência com os modelos de entrada da marca e quem sabe te ajudar a escolher seu próximo modelo de cadeira. E se no meio do caminho você acabar gostando dela ou de qualquer outro modelo que a gente fala hoje, tem links aqui embaixo na descrição. Agora sim, bora para a vinheta. O mercado de cadeiras se tornou bem complicado de uns anos para cá. Antes era só ir em uma loja perto de casa e tentar ver se elas eram boas o suficiente. Com a internet, começaram a pipocar uma infinidade de novos modelos, mas isso só confunde mais, afinal, os modelos baratos são bastante duvidosos. E para ser sincero, nossa experiência com produtos abaixo de R$ 400 sempre foi ruim. Eu até comentei isso em um guia recente sobre qual melhor cadeira para escritório. E no meio dessa confusão toda, existe a Flexform. A empresa, que envia para a maioria dos estados do Brasil, acabou virando um dos modelos que mais usamos aqui no estúdio pela disponibilidade e confiabilidade também. Só para vocês terem um histórico, ela foi fundada em 1965 e foi pioneira na fabricação de componentes para as cadeiras e poltronas na América Latina. Eles contam com algumas das principais certificações de qualidade do mercado moveleiro, o que é bem legal. E como já testamos os principais modelos por aqui, resolvemos usá-los como base para fazer uma análise mais geral da marca. A Uni é uma cadeira que a gente usa há muito tempo aqui no estúdio e que serve super bem para escritório. Ela é tipo porta de entrada, o carro-chefe da empresa. Quando reformamos aqui, simplesmente pegamos seis ou oito delas. É a cadeira para não errar. Já a MyChair segue uma linha de design diferente. Ela é o que a empresa descreve como, abre aspas, A cadeira que revolucionou o mercado através do seu apelo sustentável. Ponto que eu vou explicar mais para frente. Porque primeiro quero entrar nos detalhes da Uni, que nesse caso se chama Uni All Black, por ser toda preta. Já posso começar pelo óbvio, afirmando que eu prefiro a cor preta, pelo simples fato dela parecer mais limpa do que as outras cores. Mas quer dizer, ela parece mais limpa. No site da fabricante, eles definem essa cadeira como a opção perfeita para as mesas de escritório ou home office. Isso porque ela ajuda a garantir uma postura correta e está enquadrada nas normas de ergonomia. Um ponto bem legal desse modelo é que ela tem um encosto de tela flexível 100% poliéster e vazado, que é essencial para manter as suas costas arejadas. Esse benefício em relação ao ar fica bem mais aparente se você estiver em um local mais quente. Ou simplesmente se for como eu, que soa fácil em cadeiras fechadas e que utiliza o material como couro. Uma segunda característica essencial desse modelo, e que vale um investimento a mais, é o seu apoio para a lombar, que tem altura regulável. Com isso, mais de uma pessoa pode utilizar essa cadeira tranquilamente e fazer os ajustes necessários. E mesmo para quem trabalha sozinho, fica tranquilo em saber que logo que a cadeira chega, dá para adaptar para você. A única limitação importante é entender que o assento estofado tem uma densidade que suporta até 136 kg. Então, se você pesa mais que isso, é bom pegar algum modelo mais robusto. Ainda no quesito regulagem, temos basicamente o que a lei de ergonomia pede. Os braços podem ser ajustados na vertical. O assento também faz um movimento vertical extenso, utilizando a alavanca do lado direito. E do lado esquerdo, temos a alavanca de inclinação do encosto. Só que um ponto que eu gostei desde o começo, e que surpreendeu depois de ter muitas cadeiras ruins, foram as rodinhas. Elas servem para todos os tipos de piso e deslizam muito bem. Embora não seja metal, eu tenho que dizer que é uma qualidade muito boa e bastante resistente. Inclusive, as rodinhas dessa cadeira precisam ser muito elogiadas nesse vídeo, porque eu não consigo sentir que a cadeira está se mexendo. No geral, acho que o grande benefício dessa cadeira é ser bem ok. Ela é simples e direta e atende a todos os requisitos da norma regulamentadora 17, que eu expliquei o que é lá no vídeo de como escolher uma cadeira. O link está aqui embaixo na descrição. Além disso, ela conta com 5 anos de garantia e vira e mexe aparece uma promoção. Geralmente, ela fica abaixo dos mil reais. No momento da gravação desse vídeo, ela está saindo por 832 à vista, e se você é pessoa jurídica, dá para conseguir um desconto em cima desse valor, que foi o que eu fiz quando eu comprei um kit aqui para o estúdio. No geral, gostamos do atendimento e recomendamos. Depois de dois anos e meio de uso, ela está custando 925 reais no site da Flexform, e tanto eu quanto o Bruno concordamos que é um dos melhores custo-benefício do mercado atualmente. Tendo a possibilidade de comprar, vai fundo, porque você não vai se arrepender. Antes da gente continuar, eu espero que você já seja um inscrito do canal. Caso não seja, dá essa força para a gente. Está gostando do conteúdo? Se inscreve no canal e compartilhe os vídeos para ajudar no nosso crescimento. Sua inscrição é muito importante para a gente nesse momento inicial do canal. Beleza? Então agora, bora voltar. O próximo passo é falar da My Chair, que é a cadeira que o Bruno usa no home office dele. Então, boa parte da experiência relatada com esse modelo foi ele que passou para mim. Para começar, a principal diferença visual entre a Uni e a My Chair é o encosto, que na My Chair é toda em resina plástica. Além disso, outro ponto de diferença entre as duas são as cores, que no segundo modelo são mais chamativas, trazendo mais personalidade para o produto. O assento também é estofado, com espuma de densidade controlada, assim como a primeira opção. Mas esse modelo é um pouco mais largo e traz a regulagem de profundidade. Você pode distanciar a base do encosto, além de, claro, permitir quatro pontos de parada de inclinação. Pode parecer que a My Chair traz uma regulagem adicional, mas é quase que uma troca, já que os apoios de braço são fixos e constituídos por resina plástica, igual ao encosto. Ela também tem o movimento Relax, que é quando o sistema inclina o encosto junto com o assento, proporcionando a inclinação total da cadeira. E para fechar, tanto as rodinhas quanto a base são idênticas, tanto na Uni All Black quanto na My Chair. A garantia é de cinco anos e o preço dela no site hoje está em R$ 935, sendo a cadeira posicionada logo após a Uni no line-up da Flexform. Com relação à experiência com esse modelo, o Bruno falou que o encosto em plástico tem bastante espaço para respirar, então, mesmo no calor, ela é fresca. Para quem gosta do encosto de tela, é possível fazer um upgrade. Um modelo com tela custa mais ou menos R$ 100 a mais. Ele apontou que, embora ela não conte com regulagem de altura para os braços, o apoio já vem com uma configuração mais baixa. E o ajuste de profundidade do assento funciona bem para ele, que tem 1,73 de altura e a sua namorada tem 1,56. Para fechar, ele ressalta que o mais impressionante nesse modelo são as rodinhas, para você ver que não sou só eu que falo das rodinhas. Ele diz que não sente que está se mexendo de tão ágeis que elas são. O único problema é que os estofados mais claros podem surjar com o tempo se você derrubar alguma coisa neles. E bem, eles não são feitos para serem retirados de uma forma muito fácil. No geral, esse é um modelo bem legal, com um design diferentão e que a marca ainda ressalta que é sustentável. Mas o que ela está de fato fazendo? Primeiro, ela é montada com um número menor de cola e parafuso. Depois, o poliéster do tecido que eu comentei antes é feito a partir de materiais reciclados. A própria empresa também se responsabiliza pela coleta e destinação correta do produto no momento do descarte. E por último, 98% de toda a matéria-prima utilizada é reciclável. O ponto, então, é que se você está procurando uma cadeira com um pouco mais de estilo e que é mais consciente, por assim dizer, a My Chair é uma opção legal. Ela entrega o mesmo que a Uni, só que com mais disponibilidade de cores e design. É bem isso. O resumo que fica da Flexform pra mim é... Elas são confiáveis. Depois de quase 3 anos usando, essas cadeiras estão como novas e servem muito bem pra gente. O preço se mantém constante e não tem muito como errar. Dá pra pedir vim entrega e pronto. Por hoje é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar os vídeos. Comenta aqui embaixo se vocês já conhecem os modelos, o que vocês acharam e se tem algum outro que a gente deveria trazer aqui nos próximos meses. Grande abraço e até mais.